Vamos para a bancada, ver os itens que vem aqui dentro e iniciar a montagem. Aqui na bancada tem todos os itens que vem dentro da caixa. São poucos itens, assim facilita bastante a montagem. Aqui temos quatro peças que fazem parte da estrutura da máquina. Temos aqui a parte central, onde fica encaixado o módulo laser. Também vem aqui o módulo laser. O display, onde fica as informações e fazemos todo o controle. Um óculos de proteção. Manual de montagem e como utilizar a máquina. Vem aqui três pezinhos. O quarto pé da máquina faz parte aqui do display. Cabo USB, fonte e cabo da alimentação. Nesses pacotinhos temos abraçadeira, parafusos, correia, o pendrive com cartão. Então, vamos realizar aqui a montagem. É bem rápido. Vamos ter dois perfis de alumínio maiores, que tem graduações. Esse que tem aqui um parafuso, o parafuso fica para o lado esquerdo. Logo, esse aqui é o perfil do lado esquerdo. Esse que não tem parafuso, é o perfil do lado direito. Vou colocar aqui. Vamos pegar uma das cantoneiras que vem no kit. E observe que um dos lados aqui vai ter um corte. Então, vem dessa maneira aqui. Primeiro, colocamos esta parte. E agora, essa parte aqui que tem o corte, vem aqui dentro. Aqui pelo lado de fora, vem um dos parafusos M525. Vamos pegar aqui a segunda cantoneira. Vamos colocar aqui dentro. E depois, vamos colocar aqui na parte traseira. Aqui eu tenho mais um parafuso M525. Vou colocar aqui. Já posso vir aqui e apertar. Já vou apertar aqui do outro lado também. Aqui eu vou apertar os parafusos da cantoneira. Aqui eu tenho a peça central da estrutura. O motor vai ficar aqui para o lado esquerdo. Esse motor aqui vai ficar para trás. E basta encaixar aqui. O perfil da frente é esse que está escrito Longer. A logo fica para cima. Aqui do lado direito, vamos colocar uma cantoneira. Dessa maneira aqui. Aqui do lado esquerdo, vamos colocar a outra cantoneira. Dessa maneira. E as cantoneiras vêm aqui dentro do perfil. Coloquei uma ali. A outra aqui. Aqui do lado direito, vem um parafuso M525. Do lado esquerdo, vem um outro parafuso M525. Já aperto aqui o parafuso. E pelo lado de dentro, vai ficar um pouco difícil de mostrar. Mas eu aperto também a cantoneira. Pegaremos o pacotinho, que está escrito Step 4. Aqui dentro, vem oito parafusos maiores. Que são M516. O 5 significa o diâmetro do parafuso. É de 5 milímetros. O 16 significa que ele tem 16 milímetros de comprimento. Aqui dentro também vem o parafuso M5-8. Esse daqui, ele tem 5 milímetros de diâmetro e 8 milímetros de comprimento. E também vem esse espaçador aqui de nylon. Vou pegar o parafuso menor. Vamos pegar aqui o display. O parafuso menor vem aqui do lado esquerdo do display. E vai vir aqui neste furinho. Do lado esquerdo da estrutura. Aqui eu tenho o do parafuso maior. Que é o M516. Ele vem aqui. Vou pegar mais um desses parafusos. Colocar aqui o espaçador. E vem aqui na lateral. É muito simples de colocar os pés. A gente pega ele aqui. Coloca mais um parafuso aqui. Mais outro parafuso aqui. E aqui eu vou colocar o pé da frente. Os dois pés traseiros são exatamente da mesma maneira. Não tinha nem necessidade de filmar. Mas aí vocês estão vendo como que é bem facinho. Vamos colocar a correia. É muito simples. Os dentinhos ficam para baixo. A gente vem aqui. E passa a pontinha para fora. Pegamos aqui o parafuso M6. M6 com a parquinha. Aqui apertamos. A correia passa aqui debaixo dessa rodana. Aqui eu pego a pontinha dela. Passa aqui por cima da engrenagem. E é exatamente isso que você está pensando. A pontinha vai passar ali debaixo. Da outra rodana. A pontinha da correia deve passar ali pelo furo. Que tem na parte de trás. Aqui eu tenho mais um parafuso M5-6. Com a parquinha quadrada. Que vem aqui em cima. Aqui eu puxo a correia. Para tensioná-la. E vou apertando o parafuso. Também será necessário. Colocar a correia ali do outro lado. É exatamente da mesma maneira. Passamos a correia pelo buraquinho. Vamos travar utilizando um parafuso e uma parquinha quadrada. Passa por baixo da primeira correia. Por cima da engrenagem. Por baixo da segunda correia. Aí vamos passar a pontinha lá pelo último buraquinho. E travar todo o sistema com um parafuso e uma parquinha quadrada. É bem simples, né? Vou girar a máquina. Deixando o display para frente. Aqui eu tenho o módulo laser. Vou pegar esse parafuso. Que vem com uma proteção plástica aqui dos dois lados. Um vem aqui. O outro vem aqui do outro lado. Observe que aqui tem dois furinhos. É isso mesmo que você está pensando. Do display sai um cabo. Esse maior vem aqui no modo laser. Esse médio vem aqui no motor. Esse último conector vem aqui no motor da lateral. No kit vem um espaçador pequenininho. E parafuso pequeno. Galera, é um pouco difícil de mostrar. Mas aqui pelo lado de trás do modo laser. Vai vir esse parafuso. Aqui tem mais um parafuso com um espaçador. Vem aqui do outro lado. Qual é a altura correta que devemos deixar aqui o modo laser. Para fazer o trabalho. Então vamos lá. Vocês vêm aqui. Vão afrouxar o parafuso do lado esquerdo. E afrouxar o parafuso do lado direito. A peça que vai ser realizada o trabalho. Vem aqui embaixo. Olha, está aqui embaixo. E para fazer o foco. Existe aqui. Essa peça cilíndrica. E aqui descemos o modo laser. Até ele encostar aqui na peça cilíndrica. Aqui podemos apertar. Uma vez com o parafuso apertado. Eu retiro aqui. E a altura já está perfeita. Para realizar o trabalho. Podemos realizar o trabalho através do cartão micro SD. Ou através do cabo USB. Conectando a máquina no computador. Ou via Wi-Fi. Ou até mesmo via Bluetooth. Ao apertar aqui este botão. A máquina liga. Para que a máquina liga. O botão de emergência aqui deve estar solto. Basta girar. E ele vai se soltar aqui. Quando tiver alguma emergência. Ao pressionar. Vai travar o botão. E para soltar ele. Basta girar. Aqui eu tenho a fone de alimentação. Dá para ser conectado. Tanto em 110 quanto em 220 volts. Olha só. Vem aqui nessa lateral. Aqui eu aperto o botão. Olha só. Aqui mostra que o Wi-Fi está desconectado. Para fazer o trabalho. Podemos clicar aqui em Glave. E aqui vai aparecer os arquivos. Que estarão no cartão. Como aqui não tem nenhum arquivo ainda. Vou clicar em voltar. Aqui em CTRL. Podemos clicar para os lados. Frente e para trás. Que a máquina vai se movimentar. Olha lá. Posso clicar aqui em Back. Para retornar. E aqui em Tools. Podemos mudar o idioma. Conectar no Wi-Fi. Ativar ou desativar o BIP. Por aqui em Language. Que podemos mudar. Caso queremos colocar em Português. Basta vir aqui em Português. Voltar. E agora está tudo em Português. Voltar. Entre no navegador de sua preferência. E digite Laser. GRBL. Software. Aqui você vai dar um Enter. Você vai clicar aqui no primeiro link. Que é Download. Traço Laser. É GRBL. Aqui você vai clicar em Download. E vai ser baixado aqui. O programa instalável. Vai na pasta que foi feito o download. Clica aqui no programa com o botão do lado direito. E executa como administrador. Clica aqui em Next. Criar um wiki na área de trabalho. Você pode criar. Fica mais fácil de achar. Agora clica em Next. Install. Para iniciar o programa. Você clica aqui em Launch. Deixe habilitado essa caixinha. E dá um Finish aqui. O programa vai abrir. É bem rapidinho. Volte aqui no navegador. E digite Laser. GRBL. Custom. Buttons. Dá um Enter. Clica aqui no primeiro link. Aqui você vai baixar. Os botões personalizados. Vem aqui para baixo. Clica aqui em Download. E o download foi feito aqui na pasta. Que chama Downloads. Vem aqui no programa Later. GRBL. Aqui onde tem os ícones. Você vai clicar com o botão do lado direito. Clica aqui em Import. Custom Buttons. Vem aqui na pasta Downloads. Porque é ali que está o arquivo que a gente acabou de abaixar. Que é os botões customizados. Seleciona aqui. Clica em Abrir. Agora você vai apertar aqui em Sim. Para todas as opções que aparecer. Sim. Sim. Pronto. Além disso. É necessário instalar o drive. Você clica aqui em Tools. Install. CH340 Driver. Que vai instalar o drive. Clica aqui em Install. Pode dar um OK. Já está instalado. Agora você pode fechar. Essas configurações. São feitas apenas uma vez. Assim que você instala o programa. E como que faz para a gente pôr aqui uma imagem. Aqui no Google você vai digitar o que você deseja. Por exemplo aqui. Super Mario Desenho. Imagens em preto e branco. Por exemplo. Essa daqui. Fica mais fácil de fazer ali a gravura. E também o corte. Imagens coloridas também dá certo. Por exemplo. Vou baixar essa daqui. Clicar aqui no botão do lado direito. Guardar a imagem como. Vou salvar aqui na área de trabalho. Aqui no programa Laser GRBL. Eu clico aqui em arquivos. Vou aqui abrir arquivo. Venho na área de trabalho. Seleciono aqui a imagem que eu quero. Eu clico aqui em abrir. Essa página aqui. É onde você faz todas as edições. Desde cortar. Até ajustar aqui. Os parâmetros da imagem. Aqui em parâmetros. É apenas sobre a qualidade da imagem. Olha só. Você pode alterar aqui o brilho. Caso você desejar. Você pode clicar aqui. E mudar aqui os formatos. Caso você queira customizar. Fique à vontade. Se você quiser colocar uma cor. Mais destacada do que a outra. Tem a opção de destacar aqui. E fazer esses ajustes. Então aqui tem todas essas opções. Tem aqui o padrão. Você pode customizar. Caso você deseje. Que no caso deixei customizado. Então parâmetros. É apenas referente. A qualidade da imagem. Aqui em ferramentas. É o seguinte. Você tem aqui. Essas opções. A primeira opção. É mais para fazer gravura. Aqui em matriz. É para fazer gravura também. E em vetor. Onde que está aqui. Com as linhas vermelhas. Fará o corte. Então se você quiser fazer corte. Você deixa habilitado aqui o vetor. Uma outra opção. É center linha. Aqui ele coloca a linha dos centros. É para fazer corte também. Com a imagem que é apenas preto e branco. Funciona muito bem. Esse center linha. E tem essa outra opção. Que é para gravura. Para gravura. Eu acredito que o matriz. Fica mais bonito. Aqui nesses parâmetros de baixo. A gente pode regular. A qualidade da imagem também. Eu clico aqui em cima. Vou apertando aqui a flechinha do mouse. E aqui eu vou alterando. Se você quiser pontinhos. Se quiser linhas. Você pode ver o que é mais viável. Você pode colocar para a máquina. Trabalhar na horizontal. Vertical. Ou trabalhar aqui nas linhas. Na diagonal. Aqui em espaço. É a quantidade de linhas. Que irá ter por milímetro. Aumentando esse valor. Sua imagem fica com mais resolução. Vai ficar mais perfeito o desenho. Diminuindo aqui. Esse valor. Sua imagem ficará com menos resolução. O desenho fica um pouquinho mais feio. Posso dizer assim. Vou deixar aqui com três linhas por milímetro mesmo. Caso você queira. Espelhar aqui a imagem na vertical. Você pode. Para mudar aqui na horizontal. Você também pode. Para girar. Tem aqui essa ferramenta para girar. Para ambos os lados. Caso você queira recortar a imagem. Você habilita aqui essa opção. E aqui você pode recortar. Clica por exemplo ali no cantinho. Seleciona aqui a área. Que você quer. Eu estou mantendo pressionado aqui o botão. Depois que você solta. Ele faz aqui o recorte automaticamente. Para voltar. Você clica aqui. Que ele desfaz a alteração. Agora você pode clicar em avançar. Aqui nessa janela. São informações sobre o funcionamento da máquina. Desde velocidade. Potência do laser. E diversos outros parâmetros. Aqui a velocidade da máquina. Aqui está em 4 mil milímetros por minuto. Aqui temos a opção dinâmico laser. E constante laser. Dinâmico laser. É recomendado para gravura. Constante laser. É recomendado para fazer corte. Potência mínima do laser. Está a 99%. Potência máxima. Está a 100%. Então aqui o laser está com uma potência muito alta. E aqui. Caso você queira diminuir. A sua imagem. Na hora de fazer a impressão. Aqui que você regula. Tem esse cadeado. Que você pode habilitar. E desabilitar. O que significa? Com o cadeado habilitado. Se você diminuir aqui. A largura da sua imagem. Aqui está. 63 milímetros. Vamos supor que você diminui. Para. 50 milímetros. Que é 5 centímetros. Aí diminui automaticamente. A altura na mesma proporção. Então aqui a largura é 5 centímetros. A altura é 6 centímetros. Já sabemos. Que se for fazer a gravura em uma madeira. A madeira tem que ter. Dimensões maiores do que essas aqui. Eu sei que as principais dúvidas. São as seguintes. Fabrício. Quais configurações. Ou quais valores. Eu deixo aqui. Olha só como que é bem fácil. O próprio programa. Vai auxiliar a gente. Vamos clicar aqui no livro. Vou jogar essa aba um pouquinho aqui para o lado. Para facilitar a observação. Aqui em laser molde. Selecionamos o modelo. Da nossa máquina laser. Aqui tem um longer. High 5 watts. A nossa máquina. É de 10 watts. Então. Eu recomendo que a gente selecione aqui. Uma máquina de 10 watts. Aqui você pode selecionar. Essa aqui. Atom stake. M50. 10 watts. Beleza? Pode ser essa máquina aqui. Que está de bom tamanho. Aqui em material. Selecionamos o material que estamos trabalhando. É acrílico? Então você seleciona acrílico. Se for bambu. Ou se for cerâmica. Você coloca aqui. Se for vidro. Você coloca glass. Se for papel. Você coloca craft paper. Mas no caso aqui. É bass wood. É uma madeira mais fina ali. Em action. É o que você quer fazer. É cut. Ou seja. Cortar. Ou engrave. Gravura. Quero fazer uma gravura. Então vou colocar aqui. Engrave. Aqui automaticamente. O programa. Dá algumas recomendações. A potência em 30%. Velocidade. Em 3000 milímetros por minuto. Quantidade passada zoom. Basta clicar em aplicar. Em modo laser. Se você for fazer corte. Você deixa aqui. M3. Se você for fazer gravura. Você deixa em M4. Aqui em tamanho. Você pode alterar o tamanho. Por exemplo. Vou colocar aqui. 50 milímetros. Ou seja. 5 centímetros. Vai ser o tamanho aqui dessa imagem. 5 centímetros por 4,8 centímetros. Vou clicar em criar. Aqui eu seleciono a porta. Que a máquina está conectada no computador. E vou apertar aqui em conectar. Vai fazer um beep. Significa que conectou. Aqui eu posso movimentar a máquina galera. Com a própria mão aqui. Que é mais fácil. Ou através aqui da telinha. Apertar um para frente. Para trás. Para esquerda. Ou para direita. Temos essas opções. Aqui eu vou clicar nesse ícone. O que que aconteceu aqui. Eu disse para a máquina. Que eu vou colocar. O laser no centro da nossa peça. Que será realizada o trabalho. Então vem aqui com a própria mão. Coloca mais ou menos ali no centro. Ao clicar aqui. Em frame laser on. O que que vai acontecer. Vou clicar. E essa região. Que o modo laser está passando. É a região onde será feita a gravura. Ou seja o desenho. Está perfeito aí. No meu caso aqui está. Mas vamos supor que não esteja. Eu posso vir aqui. E mexer a peça de madeira. Vou clicar mais uma vez. E aqui a gente vai olhando. Para ver se ficou bom. Vamos supor que agora está no lugar perfeito. Aqui no programa. Basta clicar em iniciar. Vai ter uma contagem regressiva de 5 segundos. E o trabalho irá iniciar ali. Enquanto aguardamos o primeiro teste ser finalizado. Quero ressaltar algumas características do produto. Ele tem um custo bem acessível. Decorrente do tamanho da máquina ser reduzido. E mesmo assim. Mantém a qualidade. Olha só. Finalizou ali. Vamos lá ver o primeiro resultado. Em menos de um minutinho. Já temos a peça aqui. Feita. Com bastante qualidade. Com bastante qualidade. Com bastante qualidade. Com bastante qualidade.